Ele é maravilhoso, né, que eu vou contar, ele te chamou o Senhor, né, aquele que crê no Senhor, ele opera, ele abençoa, ele cuida, ele cura, ele salva, ele faz de tudo na vida daquela pessoa que ele ama e que ele escolheu, né. Então nós íamos saindo na quarta-feira, ela ia pra Campo Grande, aí quando eu ia atravessar ali naquela rua, tá ali no meio, aquela rua que tem 24 de mar, né, eu atravessando ali, só que eu atravessei mais pra cá, né, não foi nesse lado não. Aí quando eu tava tudo parado, os carros, o ônibus, né, aí quando eu ia passando, eu olhei e não vi nada, mas quando eu ia passando assim, aí veio uma moto entre os carros, aí ela chegou perto assim de mim, quase perto de mim, mas eu vi que uma mão me puxou pra trás assim, aí ela passou assim perto de mim, mas passou muito forte, perto de mim, chegou a embarrar no meu pé, né, mas só que ela não, o amor do Senhor, né, não deixou ela me pegar, né, me abater, aí eu senti uma mão puxando pra trás, foi a mão do Senhor que me livrou desse livramento abençoado, né, eu fui salvo, o Jesus, ele abençoou aquele, aquele servo dele aonde quer que vai, então tô agradecendo a ele mesmo, porque todos os dias dá livramento pra gente, todo dia ele livra você, mas você que crê que ele é teu pai, né, ele é um pai, ele cuida da gente, né, que somos filhos, então tô muito agradecida porque ele tem me dado vários livramentos, muitos livramentos, ele tem me dado, e esse mais livramento que ele tá me dando, né, então tô aqui agradecendo, ela era pra estar morta, que essa morte podia passar sem de mim, né, ela veio voada mesmo, ela veio, ó, num vulto só, aí, eu só via aquele vulto, mas aí a mão do Senhor puxou pra trás, aí não aconteceu nada, né, a mão do Senhor me deu esse livramento, eu sou muito feliz, agradeço nosso Senhor, glória a Deus, aleluia.